Música Boa noite. O chefe do Estado guineense está na República Federativa do Brasil, onde vai participar na cerimónia do Bicentenário da Independência daquele país. O Presidente da República já se encontra em Brasília, onde vai participar na cerimónia do Bicentenário da Independência da República Federativa do Brasil. O chefe do Estado guineense acompanhado da Primeira-Dama foi recebido pelo embaixador da Guiné-Bissau naquele país para de seguida receber honras militares e ser conduzido para o Salão de Honra, onde se fez de acompanhar do Ministro das Obras Públicas e membros do seu gabinete. Mais tarde, o Presidente da República deslocou-se a Itamarate, onde manteve um encontro com seu homólogo brasileiro. Durante o encontro, uma recepção com o embalo e o Jair Bolsonaro passaram em revista a cooperação bilateral e a situação política mundial, para de seguida uma foto de família. Um grupo de facilitadores de financiamento para o setor econômico está no país para manter contatos de trabalho com as autoridades nacionais. A Sociedade Imad Capital Partners é uma empresa especializada em facilitar a mobilização dos financiamentos para a economia com a intervenção em diferentes áreas, principalmente agricultura, energia e saneamento. Convidada a intervir no país, a delegação manteve esta quarta-feira o encontro de trabalho com um dos responsáveis do Ministério da Energia. Com a saída, disse que haverá benefício das ambas as partes. Haverá benefícios, com certeza, mas ainda estamos numa fase preliminar. Vamos preparar alguns projetos, fichas de projetos e aprofundar essa cooperação técnica. Na mesma senda, o grupo reuniu-se também com o Ministro da Economia. O encontro durou quase uma hora. Na saída, o responsável disse que, entre temas debatidos, estava na mesa a situação de alguns projetos e mostrou confiante nos resultados. Estamos abertos e disponíveis a assinar com eles um memorando de entendimento, no sentido de ter essa assistência, porque nós, a nível do plano, precisamos dessa assistência. Nós, a nível do plano nacional de desenvolvimento, temos projetos, ideias de projetos, mas não temos estudos de projetos. Portanto, essa proposta de assistência para nós é extremamente importante. Para o diretor-geral da empresa da Costa de Marfim, os encontros mantidos com as autoridades nacionais permitirá à sua instituição reafirmar a convicção em intervir nos setores já identificados. A prioridade é definida pelo governo da Guiné-Bissau. Todos os projetos a serem tratados ou avaliados por eles são definidos pelo governo. Os projetos prioritários identificados até agora são o saneamento público, a eletricidade, a água potável e alojamentos. A delegação manteve também encontro com o Ministro de Turismo e técnicos do Ministério de Administração Territorial. Guiné-Bissau quer aproveitar experiências da sociedade IMAD Capital Partners, a fim de imobilizar financiamento para investir no setor de agricultura. A delegação chefiada pelo diretor-geral Issa Medmet vai manter contato com as empresas públicas e privadas, principalmente as que intervêm no setor da agricultura. Vão trabalhar numa perspectiva transversal da nossa economia. E sabe-se que a nossa economia é basicamente a economia agrícola. Portanto, a necessidade que nós temos de trabalhar para que o processo de desenvolvimento agrícola possa garantir a nossa soberania alimentar é extremamente fundamental. Augusto Gomes explica o porquê da escolha do setor da agricultura como uma das prioridades. Um setor que pode, portanto, ser desenvolvido muda todos os números do país. O exemplo é a Corivar, que eu disse que é um país igual a nós. Corivar não faz exploração de petróleo nem outros recursos. É a agricultura. É o seu cacau, é a sua banana, é o próprio caju. O encontro serviu ao responsável da pasta da cultura para pôr à mesa as necessidades da sua instituição. Com o Ministério da Cultura, Juventude e Desportos, nós trabalhamos numa perspectiva de como eles podem financiar as infraestruturas desportivas da Guiné-Bissau. Que é uma atividade, que é um setor de extrema importância. Pensa-se que o desporto é um setor de consumo. Só leva dinheiro, não traz dinheiro. Mas é um grande setor de produção de riqueza. Trabalhamos com eles no sentido de também nos apoiarem na valorização da nossa cultura. Portanto, pensamos que a nossa cultura é uma força que nos pode catapulizar também para um plano de desenvolvimento muito importante. Depois do encontro com as autoridades nacionais, a delegação vai assinar um acordo de parceria com o governo em vários setores. Reuniu-se hoje em Bissau a Assembleia Geral de Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marítima na África Ocidental. Técnicos e especialistas no domínio do ambiente de diferentes países da África Ocidental reuniram-se em Assembleia Geral de Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marítima. O diretor-geral do Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas explica os detalhes desse evento. Estamos precisamente neste momento na terceira sessão da Assembleia Geral da Parceria Regional Costeira e Marítima, que é o PRCM. Há então integrados os países de Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Seralhoa. O encontro de Guiné-Bissau é para analisar a estratégia do PRCM para os próximos cinco anos, 2023 e 2027. No entanto, é uma das razões de base e como acontece também em todas as Assembleias Gerais, para admitir novos membros a nível do PRCM. Justino Biay caracteriza a situação atual da Zona Costeira guinense. A Zona Costeira e Marítima da Guiné-Bissau, podemos dizer que ainda, comparativamente com os outros países da subregião, está numa fase aceitável. Mas se seguirmos a dinâmica desses últimos tempos, sobretudo com a poluição, muito rapidamente nos próximos tempos vamos atingir a mesma situação alarmante com os outros países. O diretor-geral do IBAP termina a entrevista com a mensagem. A minha mensagem é que cada um de nós ganhe a consciência de que a sua ação para o bem do seu meio ambiente, juntamente com outras ações, vai constituir um peso na redução das mudanças climáticas, vai constituir um peso no desaparecimento de espécies da biodiversidade que servem para a nossa alimentação, para a nossa saúde e que servem para o nosso bem-estar. A reunião da Assembleia Geral de Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marítima deverá terminar com a adopção das resoluções finais. O presidente da mesa da Assembleia Geral da Parceria Regional considera de preocupante a situação atual da Zona Costeira e Marítima da África Ocidental. Ibrei Machame é o presidente da mesa da Assembleia Geral de Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marítima na África Ocidental e explica o significado da organização. Hoje começaram a 8ª Assembleia Geral do PRCM, que engloba diferentes países, principalmente a Guiné-Bissau também faz parte, e em que diferentes instituições também entram, a administração local, o Estado e também as universidades. Esta Assembleia tem como objetivo geral fazer um resumo do que foi o ano passado, rever os objetivos que serão traçados para os próximos anos. O presidente da mesa da Assembleia Geral caracteriza a situação atual da Zona Costeira na África Ocidental. A situação atual da Zona Costeira é preocupante de momento, tendo em conta os primeiros pontos que já tinham sido citados. Primeiro a mudança climática, sem esquecer a urbanização que tem vindo a ser acelerada e que tem estado a pôr mais procura sobre os recursos. Também temos o problema do plástico, que é muito utilizado e que acaba por ter como seu destino final as águas. No caso específico da Guiné-Bissau, temos também o problema das tartarugas marinhas, que estão também ameaçadas. E também temos o caso dos tarafs, o mangal, que também, devido ao número da população, nem tem estado a ser um recurso muito procurado. E assim também está a ser muito ameaçado. A reunião da Assembleia Geral de Parceria Regional para a Conservação da Zona Costeira e Marítima juntou técnicos e especialistas no domínio do ambiente do Senegal, Gâmbia, Conacri, Mauritânia, Guiné-Bissau e outros. A Organização Mundial de Saúde entregou hoje 845 uniformes de proteção pessoal médico do Hospital Nacional Simão Mendes. A iniciativa da Organização Mundial da Saúde vem no âmbito da parceria com o governo guineense para minimizar o impacto das dificuldades vigentes no Sistema Nacional da Saúde. Estamos aqui para entregar uniformes de proteção individual ao Sistema Nacional da Saúde, a começar pelo Hospital Nacional Simão Mendes. Trata-se de 845 batas para atividades cotidianas. São 845 uniformes médicos de proteção pessoal adquiridas pela Organização Mundial de Saúde e o governo ressente-se dificuldades para suportar os custos. O governo não tem condições de poder suportar todos esses custos à volta do sistema. O sistema tem muita carência e nós agradecemos aos nossos parceiros que nos ajudam a colmatar essas carências. O OMS é um parceiro, como eu já disse, incontornável. Esta é só a primeira oferta, ainda vem mais. Nos próximos dias, o Sistema Nacional de Saúde espera receber a segunda lote de doações. Temos os aparelhos de radiologia scanner, são 11 aparelhos que vão ser distribuídos para todo o país. Só estamos a criar condições de instalações para podermos colocar os aparelhos e ainda equipamentos e tantas coisas que vão nos ajudar. E nós agradecemos em nome do governo todo esse gesto da OMS. A Organização Mundial de Saúde promete fazer a distribuição de mais meios de proteção individual nos hospitais do interior do país. A Secretaria de Estado da Gestão Hospitalar refuta a alegada informação de suspensão de técnicos no Sistema Nacional de Saúde. Maria Fátima Vera diz tratar-se de um procedimento administrativo. A polêmica em torno da alegada suspensão de mais de 2 mil técnicos de saúde, a Secretaria de Estado da Gestão Hospitalar nega a existência da tal medida. Há um procedimento administrativo. Quando você tem um contrato e este contrato expirar, vai também sair a mesma coisa, um despacho que diz que o seu contrato cessou. Posteriormente vai haver um outro despacho com os contratos. E isso é o que o governo fez. Todos os profissionais de saúde, temos necessidades deles hoje, amanhã e depois. Eles não foram mandados para casa. Devem permanecer nos seus postos, trabalhar até a última hora de andar. Não há nenhum estresse. As pessoas estão a criar estresse e drama à volta deles. Nós precisamos deles e vamos continuar a trabalhar com eles. Maria Fátima Vieira diz que não houve suspensão nenhuma, mas insiste para com os que abandonaram seu posto de serviço. Vão perder o próximo contrato, já não vamos contar com eles. O governo precisa de todos os profissionais. Significa que não houve suspensão? Não é suspensão. Só deu, só saiu um procedimento administrativo de que o contrato que eles tinham expirou. Então tem que manter, esperar o próximo contrato. E perante essa vacatura não haverá algumas consequências sobre isso? Eu penso que não vai haver vacatura, porque eles também são cidadãos. Juraram que vão contribuir na saúde, que vão ajudar o povo. Não vão abandonar para deixar o povo morrer. Por agora, resta esperar o evoluir do caso nos próximos tempos. A diretora-geral de Alfabetização e Educação Não Formal concedeu uma entrevista à TGB para falar sobre o Dia Mundial de Alfabetização. 8 de setembro comemora-se o Dia Mundial da Alfabetização, razão pela qual a nossa equipa de reportagem foi falar com a diretora-geral da Alfabetização, que nos falou da primeira jornada nacional de reflexão no país. Seja lá, porque sabemos que não podemos construir um país sem alfabetizar. Qualquer que seja a sociedade é construída com pessoas que têm pelo menos o que saber fazer para poder ter mais uma autonomia e ter a sua liberdade. Porque toda a gente tem o direito de saber ler e saber escrever o seu nome. É por isso que a direção-geral, neste momento, a sua política é a alfabetização funcional. Quando vamos trabalhar com diferentes comunidades, de acordo com as suas ações, as suas atividades. Mam Lopes pediu ao governo para atualizar os dados da Unicef que apontam 48,9% da população guinense como analfabeta. Os atualizadores de dados, para poder atualizar os dados, porque desde 2020 a Unicef atualizou os dados que apontam 48,9% da população analfabeta que nós temos no país, segundo dados de autonomia. Portanto, esse dado precisa já ser atualizado para podermos avançar neste sentido. Precisa trabalhar neste sub-setor para poder tentar erradicar o índice de analfabetismo que está a assolar o nosso território, sobretudo na camada feminina. E a direção-geral também está a lançar um apelo. A direção-geral está empenhada, juntamente com a ministra da Educação Nacional, para levar a alfabetização às camadas mais desfavorecidas. De mãos dadas, juntas, vamos conseguir paulatinamente, pelo menos talvez até 2030, que é a meta que nós lançamos segundo o ODS, conseguimos produzir 20% desse número 1 que nós temos de analfabetismo que temos no país. Temos um índice muito elevado nas meninas, com faixa etária de 15, mas na fase de adultas até 48 anos. Significa que temos uma sociedade muito jovem, analfabetos. Esta é uma grande preocupação. Dia Mundial da Alfabetização foi criada pelo Unesco em 1968, com o propósito de reduzir a índice de alfabetização. O Ministério Público acusou um cidadão português de cometer mais de 97 crimes de burla, num processo que ronda mais de 700 milhões de francos safiás. O argüido já confessou esta quarta-feira perante o Tribunal Regional de Bissau. Cidadão português acusado de burlar mais de 97 pessoas, num processo que envolve aproximadamente 700 milhões de francos safiás, já está a ser ouvido pelo Tribunal Regional de Bissau. Segundo o Ministério Público, antes da sua detenção, o argüido armava de um facilitador das viagens para o estrangeiro, com destaque para Portugal, pegando somas avultadas em dinheiro, que variam de 1 a 2 milhões de francos safiás, nas mãos dos pretendentes. Como se não bastasse, antes da sua detenção pelo Ministério Público, o suposto burlaror continha mais de 90 passaportes na sua residência, sem, no entanto, resolver os problemas das vítimas. Durante a audição, o português de nome Pedro Jorge da Silva confessa todas as acusações que está a ser alvo e pede desculpas às vítimas, garantindo que vai devolver paulatinamente o valor por ele recebido. Perante a situação, o Ministério Público recomenda que seja julgado e condenado por 97 crimes que foi acusado. Na ocasião, assistente judicial de mais de 18 vítimas, num universo das 97 que consta no processo, apela a aplicação da pena máxima no sentido de desencorrejar comportamento do género. Espero que o tribunal faça o seu papel, que faça a justiça, que cumpra-se a lei, porque nós não podemos ter supostos empresários que vêm de fora, que vêm de Portugal, de qualquer país, que vêm a Guiné-Bissau praticando o crime, porque esse é um crime que o senhor praticou. Esse senhor português praticou o crime, não é? Aproveitando a situação frágil, estado de necessidade dos cidadãos guinenses que querem viajar para Portugal, uns querem estudar, outros querem ir em tratamento médico, temos a situação de uma criança com perna partida, o senhor recebe dinheiro, garante visto e não dá visto. Foram apreendidos 97 passaportes. Por sua vez, o advogado da defesa defende a pena suspensa para que o acusado possa devolver o valor em causa. O meu cliente, nesse sentido, confessou todos os atos e pediu a clemência do tribunal, no sentido de conceder-lhe o português para poder proceder com a devolução do valor, paulatinamente. E esperam o quê? Espero o deferimento do pedido por parte do tribunal. De salientar que a sentença desse caso será conhecida no próximo dia 28 de setembro do ano em curso. Assinala-se amanhã o Dia Mundial de Fisioterapia, numa altura em que não existe a ordem dos terapeutas no país. A Guiné-Bissau, com uma população estimada em cerca de 1 milhão e 746 mil habitantes, depende apenas de um centro de reabilitação motora para diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções funcionais de órgãos e sistemas. Esse único centro faz cobertura às subregiões e, apesar de receber apoios disponibilizados pelo governo e organizações não governamentais, ainda depara com dificuldades. Primeiro, a demanda de recursos humanos, déficit de recursos humanos, sobretudo no domínio de reabilitação, fisioterapeutas e ortoprotecistas, é muito, 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 muito alarmante. Todo o país conta com 5, 6 fisioterapeutas e profissionais de ortoprotecistas. Neste momento, só estamos a contar com uma pessoa que está a formar, junto com o pessoal do Comitê Interessal Cruz Melo, a formar o assistente para poder ajudar. Outras dificuldades são a delimitação do espaço físico do centro. Os documentos estão na Câmara e, até agora, estamos à espera da resolução final da Câmara. Celebra-se o Dia Mundial de Fisioterapia numa altura em que o país não tem a ordem dos fisioterapeutas, motivo pelo qual o diretor do centro sugere que, por falta dos recursos humanos, seria melhor que fosse criado a ordem dos profissionais de reabilitação motora. O país, sim, precisa de ordem dos profissionais de reabilitação, incluindo psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. Sim, faria mais sentido. Precisa investir seriamente na formação e atualização dos antigos técnicos. De diferentes serviços do Centro de Reabilitação Motora do país defendem a sensibilização do significado fisioterapia para os guinianças. É mais uma oportunidade para reforçar o papel significativo que os terapeutas desempenham na saúde da população em geral. Por isso mesmo, os profissionais do referido centro falam da importância da profissão e do orgulho em exercê-la. Contudo, destacam a necessidade de haver uma sensibilização nas esquinas do país para que as pessoas possam ter noção do significado da fisioterapia e, de igual modo, evitar que recorram às curas tradicionais, que, segundo os mesmos, não correspondem ao tratamento. Profissionais apelam à formação de mais técnicos na área de reabilitação e descentralização dos serviços a nível das regiões do país. A população do leste do país está satisfeita com a expansão das emissões da TGB para todo o território nacional. Convidado a testemunhar a final do torneio em homenagem ao falecido jornalista Aruna Yamanca, na secção de Fajunquito, o administrador do setor de Kuntuel aproveita o ato para deixar mensagem de felicitação ao presidente da República, Omar Sokouembaló, pelo seu desempenho à frente do país. A mesma ocasião serviu também para Alberto Baldé endereçar a sua felicitação ao diretor-geral da TGB, que se encontrava no evento pela expansão da emissão da televisão pública para o todo o território nacional. As felicitações foram estendidas para todos os funcionários da única estação televisiva do país. Sobre o patrón do torneio, o administrador do setor de Kuntuel promete usar a sua influência para a construção de uma biblioteca na secção de Fajunquito, com o nome da Aruna Yamanca. Vamos agora para um curto intervalo. Na página internacional, na Guiné-Conakry, a Comissão de Luta contra a Corrupção e Branqueamento de Capitais, instituída há um ano pela Junta Militar no Poder, é acusada pela oposição de estar a agir à margem da lei. O sieste do Partido RPG em Conakry está a ser sempre fustigado, mas Abubacar Fofana e seus militantes criaram um movimento no seio do Partido de Alfa Condé, onde está à frente dos caçoristas do Ibrema Kassori Fofana, antigo primeiro-ministro, que esteve em função no ano passado até ao golpe do Estado. Kassori Fofana, como outros ministros, há já vários meses, em prisão, acusados de desvios de fundo e corrupção, isso não passa de uma decisão única. É preciso respeitar a presunção de inocência e os direitos do homem antes de ser julgado. É preciso ir buscar as provas. O homem que faz estrapecer os dignitários do antigo regime, também as personalidades da oposição, é Ali Touré, procurador da Comissão de Repressão, Queixas e Infrações Econômicas e Financeiras. Esta comissão foi criada pelo governo do coronel Mamadi Dumbiá para lutar contra uma corrupção galopante no país. Desde então, Ali Touré é criticado e acusado de ser ou não passa de um instrumento político de uma parte, mas o procurador não serve. A detenção provisória é legal. É a lei que a institui. Nós podemos perseguir na base de uma denúncia a forte razão de termos indicadores. Os que pensam que estamos a perseguir sem provas são dos seus direitos de pensarem assim, porque não sabem como funciona uma jurisdição. Na verdade, são eles. Eles não compreendem como funciona uma jurisdição. Para o Dr. Marat, professor de direito, o funcionamento desta comissão deveria ser explicado à população se quisermos que ela perca a sua etiqueta de justiça ao soldo da junta, que muitas vezes dizem que são de braços dados. O direito penal clássico é confrontado à complexidade de infrações emergentes. E essas infrações emergentes são simbolizadas por bandidos de golas brancas. Uma instituição como esta não precisa de procedimentos ordinários, mas sim de procedimentos específicos, particulares, que não têm nada a ver com os procedimentos ordinários. Após dois golpes de Estado em dois anos, as autoridades malianas pedem o levantamento das sanções. O Mali pediu o levantamento das sanções impostas pela União Africana e a SEDEU depois de dois golpes de Estados militares em dois anos, argumentando progressos que foram feitos em direção aos civis no poder. Escutemos o ministro dos Negócios Estrangeiros do Mali. Tudo não está bem e honroso, mas o Mali não está contra a Minusma, o Mali não está contra as Nações Unidas. Quero saudar a SEDEU, que é a nossa organização regional, a qual nós pertencemos. Temos os nossos problemas de família. Dissemos coisas, mas nós não vamos avançar. Como diz um adagio popular, A língua e o dente muitas vezes mordem-se, mas não se abandonam. Jamais. E cada qual fica no seu lugar. Hoje o Mali continua a ter um engajamento crítico, consultivo, direto com a SEDEU, mas vamos continuar juntos. A ver com a SEDEU, menos a não continuação. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e chefes de Estados de países como Guiné-Bissau, Cabo Verde e Portugal, reuniram-se na sede do Ministério de Relações Exteriores para uma cerimônia de boas-vindas na véspera da celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. Chefes de Estado de Nações da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa estão em Brasília para as comemorações do 7 de setembro. Entre eles está o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza. O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, se reuniu no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, para uma cerimônia de boas-vindas aos líderes. O evento ocorre na véspera da celebração do Bicentenário da Independência do Brasil. As festividades da Independência contarão nesta quarta-feira com um dispositivo de segurança excepcional a menos de um mês do primeiro turno das eleições. As medidas foram tomadas principalmente em Brasília e no Rio de Janeiro, onde haverá paradas militares e atos em apoio ao Bolsonaro. Um forte dispositivo será mobilizado na imensa esplanada, onde dezenas de milhares de pessoas são aguardadas na manhã desta quarta-feira. A Agência Internacional de Energia Atómica quer instaurar uma zona segura na central. A Agência Internacional de Energia Atómica quer instaurar uma zona segura na central de Zaporizhia imediatamente. O relatório, elaborado pela Agência depois da visita à central ocupada pelos russos durante os últimos seis meses, considera essencial evitar uma catástrofe nuclear, mesmo que acontecimentos passados ainda não tivessem desencadeado uma emergência nuclear, representavam uma ameaça constante à segurança, porque as funções críticas de segurança, como a contenção da radioatividade e a refrigeração em particular, podiam ser afetadas, adiantou o relatório que foi publicado durante uma nova troca de acusações entre russos e ucranianos sobre ataques que tiveram lugar nas proximidades da central. Moscou afirma que três projéteis ucranianos caíram no recinto na segunda-feira. Dois inspetores da Agência permaneceram em Zaporizhia. A publicação das conclusões da Agência surge um dia depois do encerramento do último reator operacional na maior central nuclear da Europa. O relatório vai ser submetido com caráter de urgência ao Conselho de Segurança da ONU. É tudo o que preparamos para si nesta edição do Telejornal. Muito obrigada pela atenção e até daqui a pouco. Música 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 Música